Vladimir Alves! Pode entrar, Vladimir! Ai, que lindo! Oi, Vlad! Tudo bem? Bem-vindo, querido! Vladimir Alves, saudades de você. Como está a Sônia Abrão, Vladimir? Está muito bem, graças a Deus. E eu estava com muitas saudades de vocês. Você sumiu, nos abandonou. Imagina! Não, não é isso. A gente vai ficando rico, né? É. Você está com cara de rico. Eu estou, mas eu estou rico. Você está tirando umas fotos, parecendo um candidato a prefeito. Exato. É, com aquela cara de rico, que se dane o mundo. Você sabe por falar nisso? Tem um filho de um rapaz aí, que ele não vai mais pedir mesada, não. Por quê? Você não sabe brincar, sabia? Por quê? Não pode falar os nomes, né? Não pode falar mais, né? Pô, Vladimir! Olha, você sabe que eu estava brincando aqui com a nossa audiência, com o Bartô, com o Tutu? Que eu queria ser uma... Sabe aqueles mosquitinhos de banheiro? Sim. Eu queria ser um daqueles lá no camarim, quando eu estava você e o Felipe conversando. Vocês não sabem o que aconteceu. É. A gente estava conversando. É. E o senhor Felipe riu tanto. É. Que cuspiu o café. O camarim está inundado. Olha lá. Mentira! Eu corri atrás de um pano de chão, não achei e ficou lá. Estava bagunça. Estava medo. Olha, mas olha, não dá nem para contar aqui. Não. Porque eu moro na quebrada, eu não vou nem ter como chegar. Olha, eu fico com dó da família Bezerra. Bastante dó da família Bezerra. Bom, nem vou falar aqui. Eu queria... Um dia ainda vou saber o que esses dois conversaram lá no camarim. Nossa, um segredo. Segredo. Eu te conto depois. Eba! Muito bem. Começando perguntas para Vladimir Alves. Quer começar, Tutu? Posso começar. Vlad, você está há tanto tempo já ali com a Sônia, né? Nessa parceria legal. Eu queria saber das coberturas todas que vocês fizeram e fazem. Tem alguma que te marcou de uma forma muito intensa por conta das informações, do caso em si? Enfim, nesse sentido. Tem alguma específica? Não, foram muitas. São 12 anos. Você está 12 anos com a Sônia. 12 anos com a Sônia Abrão. Meu Deus! Agora em dezembro. Uma vida inteira. É. 12 anos. Assim, uma que me chamou muito a atenção, porque quando a gente fala de despedida, a gente não se fala em exclusividade. Isso não existe. Verdade. Mas por se tratar de uma pessoa que eu estimava muito, que eu gostava muito, e eu tive acesso com exclusividade sobre o caso Marcelo Rezende. Ah, puxa vida. Era um amigo querido. Era um amigo querido e era uma pessoa que o Brasil inteiro admirava e eu fiquei sabendo de coisas, porque assim, eu acho que nem tudo a gente pode publicar, nem tudo a gente pode noticiar. Eu acho que a fofoca tem um limite. E principalmente quando se fala de privacidade. Mas o Marcelo Rezende vacilou, né? É. Ele foi pelos métodos que a gente tem. Nada convencionais. É, a gente tem gente. Não adianta. Olha, a medicina é muito testada, é muito estudada, né? Se ele tivesse feito os tratamentos convencionais, que é a quimioterapia, enfim, não sei qual seria o caso, se seria a radioterapia, enfim. Poderia ser que ele estivesse ainda aqui com a gente, né? É, foi um caso gravíssimo, ele não quis nenhum tipo de tratamento e ele foi atrás de um tratamento alternativo. É, exato. E eu estou esperando até hoje a doutora responsável por esse tratamento me responder. Então, você já imagina o que fizeram com o nosso querido Marcelo. O Rei Charles também estava indo procurar um tratamento alternativo, eu falei... Não dá pra entender, né? É, o câncer no pâncreas, ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo. É um dos mais agressivos. Ah. E o Marcelo, quando se viu, ele falou, só tenho essa oportunidade, eu vou optar por essa. Foi uma escolha dele. E foi um caso que eu acompanhei desde antes da internação, durante a internação e até aquele momento em que anunciaram a morte. E, claro, deixamos pra família anunciar. Mas foi um caso, Tuto, que eu acompanhei muito de perto e que mexeu muito comigo. Esse foi um dos casos que mais me abalou nesses anos de jornalismo por tudo, né? Pra gente entender o ser humano, pra gente entender o que somos, o que deixamos de ser. E, recentemente, também o Silvio Santos, né? É. Eu juro pra vocês, até hoje, eu não assisto nada, assim, sobre despedida do Silvio Santos. Eu não consigo acreditar. É, pra mim, ele e o Gugu estão na televisão e daqui a pouco eles vão aparecer. A gente não consegue conceber, né? Não consegue. Os caras foram embora impressionante disso, né? São dois gênios da televisão brasileira e a gente até hoje fica assim, não é possível. Quando você vê a imagem, você fala, imagina, esse cara tá lá. Vladimir Alves. Vladimir. Quando você sabe que uma notícia é de mentira, quando é gaiato, né? Quando é gaiato, mas tem que contar uma outra versão, como é que vocês fazem, cara? É, às vezes a gente tem que, sabe, dançar conforme a música. Você fala, não é bem assim, mas vamos lá, vamos acreditar na assessoria. Porque a assessoria tá aí pra apagar incêndio. Release de assessoria que eles mandam. Olha, vai ter a semana de moda. A gente não quer saber. A gente quer saber das traições, dos casamentos, das puladas de cerca. A gente quer um inferno. E esse eles não mandam, né? E eles não mandam. E aí, quando você vai perguntar sobre a pulada de cerca, inclusive, parece que tem um casal novo na área. É. Tem um casal novo na área, eu acho que... Mas eu só vou poder falar segunda-feira, lá numa tarde é sua. Ah, não, não, não. Pra que que jogou o baralho na mesa, então, mãe? Mas dá uma dica pra gente. Você quer que eu perca o emprego? Não, uma dica. Uma dica. Já rolaram boatos de que eles estiveram juntos. Mas nunca estiveram. Já teve um zum, zum, zum. Um zum, zum, zum. Mas agora é real. É real. É real. A fonte é boa. E o que será, pai do céu? Eu só vou dar uma dica. Uma diquinha. Uma diquinha. Ó, pitinininha. É, como é que chama? A moça corta espada? Como é que chama? Aja. Quem gosta... Ah, é... Faca que corta pros dois lados. Isso, é, pronto, chega. A moça. É, não vão falar, porque senão vocês vão entregar a minha pauta e eu não vou ter o que falar segunda-feira. Tem vários. É. Tem vários. Putz, eu não tenho ideia. Tem vários. Já teve aqui umas três. Não, mas já é casal. Então. É muito famoso. Demais. Demais. Eu vou contar segunda-feira. Olha. Puta, menina. Agora olha a receita. Chega até da cocina. Ó, agora eu... Modéstia à parte, o canal de vocês tá indo muito bem. Tá, tá crescendo. Tá crescendo. Eu acompanhei a evolução. É. Hoje, eu tenho no meu canal... Eu não publico com tanta frequência, mas assim, eu publico. Tô com 48 mil seguidores. E assim, quero aproveitar a audiência do Chupim. Por quê? O pessoal tava falando que a Raquel Brito, a irmã do Davi, tava pra bater o sino. Ah, é? E aí, o que que eu fiz? Falei com a dona Elisângela. A mãe da Raquel e do Davi. Sim. Então lá, coloca assim, o buchicho. Um X. Coloca o buchicho. Se inscreve lá no YouTube. E lá vai ter a resposta da mãe do Davi, porque ela tá preocupada. Eu acho vocês da casa é sua. Você, a Soninha, o Aaron. Eu acho todos vocês muito puxa-saco do Davi. Puxa-saco do Davi? Eu odeio o Davi. Você sabe que não tinha ninguém pra torcer nesse Big Brother? É, mas tava difícil. Tava muito ruim. O Davi. Eu falava, o Bartô torcia pro Davi. Eu torci pro Davi. Eu torço até hoje. É, eu torço. Você gosta do Davi ainda? Eu gosto. Ele apronta, eu gosto. Eu aprovo, assino. Meu Deus. Não é possível. É verdade. Eu não consigo comprar o Davi desde a primeira edição, desde o primeiro capítulo, como se diz. Primeiro episódio do Big Brother. Primeiro dia, vai. Primeiro dia que começou o Big Brother, eu já não comprei o Davi. Mas você já não foi jovem, um dia? Já. Você já não deu a cabeçada? Eu sei, mas... Deixa ele dar as dele. Então vocês... Eu acho que ele tá dando a cabeçada. Vocês passam um paninho pro Davi. Não, não, não. Passar o paninho, não. A gente passava o rodo, passava tudo. Na verdade, o que acontece... Assumidamente. É que, assumidamente. Porque, assim, é um programa de opinião. Sim, sim. Um programa opinativo. Cada um tem a sua opinião. As pessoas acham que a Sônia Abrão coloca na nossa cabeça que nós temos que falar o que ela fala. Por exemplo, quando teve a fazenda da Jojo, eu não torci pra Jojo. Porque eu não suporto a Jojo. É, eu também não. Eu torci pro Biel. Nossa, pro Biel? Eu adoro isso. Eu falei, se é país culhambá, eu vou torcer pro Biel. E não torci pra Jojo. E tô lá há 12 anos. Eu não fui mandado embora. Então, cai por terra essa história. Tem essa lenda. Tem essa lenda de que a gente... Nós somos os macaquinhos da Sônia. E que quem não concorda é chutado. Quem não concorda, vaza. Ai, senão a Sônia fica brava. Aqui, se o Bartô ou tu discordar de mim, é boa. Na hora. É uma coisa. E não tem nada que ele diga que a gente não concorde. Impressionante. A fruta mais deliciosa. Eu tô com... Sabe qual é a fruta mais deliciosa? Caju. Não é, Bartô? Amo. Eu adoro caju. Que nada de caju. É incrível o sabor do caju. É uma delícia. Noda de caju. Vocês estão fazendo a mesma coisa lá na casa sua. Caju. Caju eu também gosto. É maravilhoso o noda de caju, né? Se fosse outra... Aquela lisquinha. Aí ficaria difícil. Eu acho a Sônia Abrão uma mulher muito justa. As vezes a gente vê algumas celebridades tropeçando e ela vai lá e é bem... Vai na mira mesmo de quem tem que falar mesmo. Mas até hoje, Sônia, não. Davi não dá. Davi não dá. Esse cara... Ele não é... Não é uma pessoa assim maravilhosa. Não é. Não é. Ele é difícil, esse carinha. Eu não quero falar o que eu acho dele aí, porque senão eu não tenho que pagar advogado. Não, Sônia, não. Para. Esquece o Davi. Esquece. Senão um dia você vai se arrepender. Porque ainda esse cara pode ser que apronte. Nós dois não estávamos ao lado, né? Também não estava. Também não estava do lado do Davi. Eu era Davi futebolista. Eu era. Porque não tinha outra opção. Ali eu vi... Porque a pessoa fala... Não, você fica falando que ele é menino. Não, não estou falando que ele é menino, que ele é moleque. Estou falando que ele é jovem. E jovem dá suas cabeçadas. E ele está dando as dele. Quem sabe mais para frente, né? Você já deve ter feito coisa... Vocês nunca colocaram... Na adolescência. Vocês nunca colocaram o Davi na geladeira? Foi para a geladeira. Ah, pô! Foi. Em algumas ocasiões ele foi. Eu não lembro por causa do Covid. Mas que ele foi, foi. Ah, bom. Vamos voltar... Voltamos à Metropolitana. Hoje, Vladimir Alves aqui. Este fofo, gente. A Casa é Sua. A Tarde é Sua. A Tarde é Sua. Sônia Abrão, né? Exatamente. Roda da Fofoca. Ela já fez A Casa é Sua durante muito tempo. Clodovil também fez. E aí... É que fica mudando o nome. A Tarde é Sua. E a gente se perde totalmente, bicho. Até hoje, eu consigo falar a palavra fofocalizando. Mas antes eu só era fofocando. Ah, mas agora é fofocalizando, tá? Agora, se mudar de novo, eu vou ficar no fofocalizando e dane. É, se dane. E dane. Meu, Vladimir Alves aqui. A galera pode entrar, inclusive, no canal Chupim do YouTube. Se inscreva no nosso canal e pode fazer a pergunta para o Vlad aqui. Quem quer fazer a pergunta? Eu quero descobrir uma coisa. Vai, manda, Bartô. Esse negócio do Lobianco ter um zóio dentro da Globo é mentira, né? Pior que não. É mesmo. É verdade. Ele tem. Ele tem os zóiudos lá. Ele tem. Não um. Ele tem alguns. É mesmo? Mas tem um que é justamente, eu não posso falar o setor, porque a gente não vai expor, né? O sigilo da fonte. Eu sei o setor. Mas ele tem um setor onde o negócio acontece. Porque ele pega informação que parece que alguém contou para ele há 10 minutos atrás. É. Ele nunca me falou isso. Nunca. Mas eu sei que é do jurídico, tem. Ele tem gente no jurídico da Globo ali. No contratos. Aí, Lobianco. Nós estamos desculpindo o fogo. Mas o jurídico, amigo. Tem um cara lá na Globo, não sei se é do jurídico, que tem o sobrenome Lobianco também. Tem o ator, né? Tem. Não. Não é o ator. Um funcionário. O que é Lobianco? Sobrenome Lobianco. Será que é ele? Tá se fofinho. Ele perdeu a emprego hoje. Acabou. Perdeu a emprego agora. Não é possível. Perdeu a emprego. Se lascou, irmãozão. Mas se confirmar o parentesco... Já era. Já era. Vamos lá para o Pernambuco. O RH já vai ligar para ele agora há 8h30. Vamos para o Pernambuco. O Lobianco trabalhou com a gente aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é. Eu gosto bastante dele. Bora com o Vlad, esse doce. Estou aqui. Sabe o que eu lembrei hoje? Você lembra antigamente, na escola, que a professora dava um copinho com flúor? Você mochichava? Você mochichava, lembra? E cuspia no... É uma maravilha aquilo. Não tem mais, né? Não tem. Acabou. Aquilo era... Era sensacional aquilo. Você sabe por que tinha aquilo? É. Porque antigamente... Foi por isso que eu favorei o dente? Não. Hoje a Sabesp, que é a única... A gente pode falar porque é a única distribuidora de água, né? Ela coloca flúor já na água. Antigamente não colocava. Ah, era por isso? Era. Era por isso. Nossa. Então, as crianças... É, tem dia que você abre a torneira, a água sai branca, não é isso? Parece aquele negócio ice, né? É, é. Exatamente, é. Exatamente. Nossa, gente, eu não tinha ideia. É o flor. Às vezes você abre, assim, põe o copo assim... É, o copo tá branco. Aquilo é o flor. É. Nossa. Aí a gente se dissolve. É. Era sensacional. Eu lembro de cada coisa também, né? É muito bom, cara. Nossa, mas que aleatório. É, completamente. Da onde veio, né? Eu não sei. Assim, dá uma... De repente... Tu, às vezes eu penso em umas coisas assim... E na bancada vem lá umas pensamentos assim... Vem, às vezes vem uns pensamentos... Não, tem hora que você olha, o Vlad, ele tá assim, ó. Ele não tá lá. Pai nada, velho. E olha que eu vejo todo dia. É, eu sei. Todo dia eu vejo. Você e sua esposa, né? Exatamente. Ele tá assim, ó. Não é todo dia que a sua esposa vê, não. Por que não? Claro que é. Eu e ela todo dia. Porque outro dia eu tava com ela no... Você tava com ela onde? Você tava com ela onde? Não, eu sei... Não, a gente deu uma volta... Ô, meu, isso aí vai dar morte, velho. Pelo amor de Deus. Não fica assim, não. Não, mas por que não? Você tava onde com ela? Não, eu fui. Ele falou que tava com a minha mulher, sabe? Onde? Numa esquina que tem um leteiro grandão. O que que é isso aí? Padaria. Motel, caralho. Feitista. Feitista enorme. Ó, já leva a fofoca pra lá. Já vou levar. Segunda-feira já vou contar. Vladimir, você tocou no assunto aqui que foi a morte do Silvio Santos. E um ídolo, acredito, eu nunca vi uma morte tão comentada como a do Silvio Santos, né? Na vida, assim. A gente já viu algumas mortes que deram... E a duração, né? É. A duração. É uma coisa assim, até hoje, se você entrar no meu Instagram, o Instagram ainda continua me entregando gente que tá postando agora sobre a morte do Silvio Santos. Aí eu te pergunto. Primeiro, você conheceu o Silvio Santos? Trabalhou? Chegou a trabalhar alguma coisa do Silvio Santos? E como foi, né, esta cobertura sua da Sônia Abrão, super emocionada? A Sônia Abrão, a gente já viu muitas vezes a Sônia Abrão com o Silvio Santos. Eu queria saber de você também. É, trabalhar com o Silvio não tive este privilégio. Já estive com o Silvio em uma gravação lá do programa que eu fui assistir. No programa, a gente, todas as segundas-feiras falávamos do Silvio. A gente dedicava a segunda-feira pra repercutir o que ele tinha feito no programa. E a Sônia também, eu tô falando por mim, não tô nem falando por ela, mas eu acredito que ela tenha uma dívida de gratidão. Sabe quando você é grato a uma pessoa? É. Por tudo que a pessoa fez, por... O Silvio dava um cartaz pra Sônia, claro que merecido por conta do profissionalismo dela. Mas assim, você ser abençoado por Silvio Santos, você receber uma aprovação de Silvio Santos, a gente não pode falar do rapaz, mas um rapaz que recebeu uma aprovação do Silvio Santos não soube aproveitar. Gente, é algo único. Muito jovem. Muito jovem, mas assim, muita batida de cabeça em coisas que não tem nem explicação. Tá vendo? Quando é o Davi, você se passa o pano. Agora o outro lá, o Cagão... Não, eu também falei que o Davi errou. O Cagão você não... Eu até falei, eu achava que o Davi tava de olho na menina lá, como é que ela chama? A... A Cunha. A Cunha. Que o sonho de consumo do Davi era a Cunha, mas ele não queria demonstrar. Era. Aí eu falava isso. Então a gente tem que ter essa liberdade de uma hora falar bem, uma hora tapete vermelho, uma hora geladeira. Mas com relação ao Silvio Santos, eu já assisti televisão praticamente do mundo inteiro. Não existe um apresentador, animador, dono de emissora, animador de auditório como o Silvio Santos. Não teremos. A única coisa que eu falaria que o Silvio Santos não é tanto, né, é... Ele é criativo na maneira como ele falava, né, na zoeira dele. Mas de programa, ele chupinhou. Porque eu, várias vezes, eu, Estados Unidos... Ele vinha com as fitas, VHS. Cara, eu ligava nos Estados Unidos, aquele roletrando... É. Era. Igual a um programa mais antigo que o roletrando nos Estados Unidos. Show do Milhão. O Show do Milhão também é cópia. Tem na Espanha, é um roletranto. Então, assim, o Silvio Santos, pra criatividade de criar um negócio novo, acho que era a única coisa que ele não era tão bom, porque ele chupinhava mesmo. Ele fez aquele negócio do... O Luciano Huck tem... The Wall? Ah, sim. Ele ficou parecendo aqueles de parquinho. E aí, o Luciano Huck chupinhou nós. Foi, né? É, o orelhão do Luciano é nosso. Olha lá. Aquele orelhão que ele atendia, a pessoa, e foi uma... Aquilo era nosso. Ah, nossa. Eu vou dizer isso pra ele, pro Narigu. Narigu, qual é que é a sua, irmão? Que história é essa? Vai pagar ou não vai? Não, vai pagar o Royalties aí. É, vai ficar por aí. Exatamente. Muito bem. Então... Mas ele era sensacional com relação a isso. Tinha isso. Ele chegava lá, ele olhava uma fita, um programa, copiava numa fita VHS, trazia, falou, vamos fazer igual. É isso que eu quero. Muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha lá. Até hoje, por exemplo, eu não sei por que não pode ter a Casa dos Artistas. Uma pena, né? A Globo pode fazer o Pipoca da Ivete, que é o passo repassa, mas o SBT não pode fazer a Casa dos Artistas, que é igual o Big Brother. Por quê? Qual o embrólio? É um mistério, né? Não é? É. É um mistério. Porque não tem explicação. Seria um sucesso se voltasse. Eu acho. Eu acho que você é um sucesso. O Pelégio, antes de sair do SBT, ele tava tentando emplacar um reality lá, eu não sei o que aconteceu. Então, mas tem esse mistério que o Vaz falou que é uma realidade. O SBT foi o primeiro a colocar um reality na televisão, né? Se apressou pra colocar antes do Big Brother e parou. É. E parou. Depois teve os solitários. E a casa permaneceu lá montada por anos e anos e anos. Que era do lado da casa da mansão do senhor. Depois a que fizeram dentro do CDT e do SBT. Eu acho que a casa virou o escritório da Iris, onde ela escreve as novelas. Pode ser. Eu acho que ela mudou pra lá. Mas é engraçado. Televisão é isso, né? Nada se cria, tudo se copia. Essa máxima vale pra vida toda. Mas as sacadas que ele tinha, meu... O The Wall é uma parede... Eles vão gravar nos antigos estúdios Veracruz, lá em São Bernardo. E tem um pé direito... Absurdo, né? Absurdo. Aí a bolinha cai. Você fala, caramba, olha o tamanho da bolinha que vai cair. Aí o Silvio Santos você joga, parece que você vai jogar a tampinha. É maravilhoso. Só cai no dois. Uma versão pocket. É uma miniatura. Uma miniatura. Uma escadinha lateral. Que se dane, não é? É igual o parquinho de diversão. Aquela... E encanta as pessoas. Todo mundo gosta, todo mundo quer ver. É verdade. É uma coisa assim... O Topa Tudo por Dinheiro era feito com uma cortina suja de caneta. É. Era, Bartu? Era. Era uma cortina dourada, suja de caneta. Mancharam com uma caneta. E o dia que lavaram aquela cortina, ele quase que matou um. É, porque lavaram o diabo da cortina que não era pra ter lavado. Tirou o brilho. É, quem foi que mandou lavar a cortina? Meu Deus. Olha isso. E era... Veja, uma cortina dourada com detalhes dourados e dois caras puxando a cortina, um de cada lado. Meu Deus. Era sensacional. Ele começou no circo, né? Sim. Então, a arte do improviso do Silvio vem do circo. E eu acho que eu sei por que ele brigou que lavou a cortina. Porque a cortina suja de teatro, ela tem um cheiro que é muito característico de palco. É um cheiro. Mas ele brigou por que mandaram lavar, porque não era pra ter lavado. Então já pensou cheirando amaciante. Porra, tira aquele cheiro de... E ele não gosta, né? E ele tinha uma questão de cheiro. Ah, pode ser que foi isso aí. O Jesus rodando a bola, lembra? Nossa, o Jesus atrás era ele que rodava aquela bola. Qual a bola? Aquela bola que ele sorteava na Telecena? Quem rodava aquilo era o Jesus lá atrás, catando a bola. Isso mesmo? Lá no começo, que era só um globo. Isso. Agora tem cinco globos. Tinha um cara de macacão azul que era da cor do cenário. Fica no Jesus. Sensacional. A maior força da vida. Não, não, assim. Tinha que parar exatamente com a caixinha na cara dele. Vocês batem pauta todos os dias, uma vez por semana, duas? Como que funciona? Não, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. O programa começa 3h15, é isso? É, agora por conta do horário político está começando 3h15. 3h15. Mas o horário tradicional é as três. As três. Aí o que acontece? A nossa dinâmica é assim. A produção separa algumas fofocas. As que mais repercutiram no dia anterior e no dia do programa. Cada um traz uma sua. Exclusiva ou não. Vocês têm um grupo que vocês falam? Têm um grupo. E a gente conversa, a gente debate, a gente interage, fala. E aí eles avaliam. Vê o que pode, o que não pode. Ah, essa não. Essa não é interessante. E tal, tal. E aí depois a gente recebe um roteirinho. Não com a ordem que vai entrar, mas com as pautas do dia. E quem vai orquestrando? A Sônia. Tipo, vamos falar desse assunto agora ou o Elias? O diretor. Ah, o Elias. O Elias Abrão. Ele vai... Agora fala disso. Isso. Começamos com isso. Aí tá de olho. Ó, acabou a novela. E a Sônia segue rigorosamente com o Elias fala. Segue. Olha que legal. Segue. Respeito, né? Olha, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Doze anos, eu nunca vi eles brigando. Olha, que maravilha. Agora que eu parei pra pensar, não convive nem fora do ar, nem no ar, muito menos no ar, desentendimento entre os dois. E com a Margarete? Tão pouco. Olha, eles mostram, pra trabalhar junto, irmãos. Primeiro, irmãos é sagrado, né? E trabalhar junto assim é muito legal, né, cara? Porque você tem pessoas que é de sua extrema confiança, né? E as pessoas param a gente e perguntam, como é a Sônia? Falo, gente, a Sônia é exatamente como ela é na televisão. A Sônia é tímida. A Sônia é meio retraída, fechada. Mas conversa de boa. Mas assim, ela de uma simplicidade e de uma... Você fala, gente, eu particularmente admirava muito, junto com o meu avô, quando a gente assistia o Troféu Imprensa, as colocações da Sônia, que sempre eram as melhores e as mais justas. E aí, num dia, você fala, caramba, tô aqui ao lado da Sônia Abrão. É um privilégio trabalhar ao lado da Sônia. Eu sou do rádio, né? E a Sônia me marcou muito na Rádio Capital. Na Capital, ela me marcou muito que eu ouvia a Sônia Abrão e ela passou bocados ruins lá com os locutores, tudo machista. Ah, sim. Ela se ferrou. Numa época que os caras empurravam, né? Tutu, pergunta. Você falou da Jojo Toddynho como ranço. Eu quero saber os ranços de Vladimir. Ranços? Vamos ver. Quem que você tem preguiça de famoso? Quem tem preguiça? A Jojo Toddynho é a primeira. Ela tá no rumo mesmo? É uma que eu não... Eu acho que, sabe, pra você conquistar seu espaço e quando você conquista, você não precisa ficar gritando, falando, mostrando, ostentando. Fez o seu, graças a Deus, vai lá e segue sua vida. Aí, porque antigamente, quando a Jojo contava só novela, eu adorava. Adorava aquela Jojo que entrava no Instagram, que fazia, lia... Fala, gente, vocês viram o que aconteceu ontem na novela? Tá ali, coisa, coisa, coisa... Aí... Depois ela começou a ficar chata. Outra que eu não suporto é a Marisa Hort. Marisa Hort não suportou. Marisa Hort não suportou. Marisa Hort, um monte de gente fala que ela é complicada, né? Ela é. É. Eu não suporto. Eu, em 98, eu fui no MTV. MTV é a World? Não, não. VMB. Ah, VMB. VMB. Aí ela tava sentada, eu tinha terminado a faculdade, mas eu não tava trabalhando pra nenhum veículo. Eu tava com uma xereta. Eu falei... Marisa, eu posso fazer uma foto sua? Ela falou, eu tenho outra opção? Falei, sim, tem. Ficar quieto e... Tchá, me tirar. Me tirei. Depois daquilo, eu falei, gente, que povo mais... Tem mais gente que eu tenho ranço, que eu não lembro. Deixa eu ver. Adoro isso. Tem, tem. É que agora, assim, não... Esses dois são os principais, são os mais marcantes. A Jozô e a Marisa Hort. A Jozô e a Marisa Hort. Ah, tem um que você não gosta, eu lembro. Tem um que até brincaram uma vez na casa sua com você, que você não... Que eu não gosto. Ah, quem que era, meu? Ah, mas aí era, acho que do Big Brother. Ah, não lembro. Não lembro. É. Eu não... Assim, tem alguns artistas que são... Tem uma, eu não posso falar por questões jurídicas, que... Olha, falsidade. E... Tinha uma outra palavra que a definia bem, além da falsidade. Agora você vai deixar a gente com isso. Não, depois eu falo. Não, já é a segunda vez, né? Esse eu não posso falar por questões jurídicas. Mas não é uma dica. Tem ver com o processo? Mas é falsa e dissimulada. Dissimulada. Essas são as duas palavras que definem esta pessoa, que é o meu ranço, que eu não posso falar por questões jurídicas, mas depois, fora do ar, eu conto pra vocês. Fora do ar, tem um outro problema. Não, aliás, depois que acabar o processo, eu conto. Aí... Então vai demorar. Mas aí eu vou contar com riqueza de detalhes. Ah! Faço questão de vir aqui. Vingativo. Que signo que você é? Peixes. Vingativo. Mas falaram que eu tenho um pé em ares. É o mesmo do leão. É. O leão também é peixeano. Não, nós dois somos cagados. Porque eu acho que ele também é... Ele é peixe com peixe, eu acho. Alguma coisa assim. Ascendente em câncer. Isso, é isso mesmo. É um horror. O leão é peixe com acidente em câncer. É um sofrimento. É exatamente isso. A gente tem o mesmo signo em ascendente. Ô, Vladimir. Que coisa. Eu quero que você fale a sua opinião da Fazenda, do elenco da Fazenda deste ano. É... Olha... Bartô não gostou. Bartô é um viciado em reality, não gostou. Minha mãezinha tá vendo agora a Vera. Sua mãe é Vera também? Vera. Minha mãe também. Também é Vera. Não gostou. Falou, olha, minha mãe também adora acompanhar. Não gostou do elenco. Eu acho que aquele menino que subiu do paiol, subiu por dó. O último. É. É Gui? Cauê. 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 Ah, do patrocínio. Eu achei que subiu por causa do patrocínio. Isso. Porque aqueles quatro ali não apitava nada. Tinha que ir o de black. Era o de black, o Albert, a Vivi talvez... A Vivi, eu gosto dela. É, então, e mais algum que você sorteava na caixinha. Agora, aquele povo ali que subiu, assim, tem 24 pessoas. Eu não sei que diabo que eles vão fazer com tanta gente. Eu quero ver eles correrem pra começar a eliminar. Não é? Exato. E aí depois começa aquela correria. Vai começar a gente bater sino. Isso. Vai querer ir pra lá e pra cá. Mas assim, particularmente, esse elenco não foi um elenco que me atraiu muito, não. Rui, ruim, ruim. Não me atraiu. Fraco, né? Muito fraco. Eu adoro a Flor. Eu gosto muito da Flor. Como pessoa. Não como artista. Como pessoa? É. Como pessoa. A Flor era jurada, né? Ela cumpriu o papel dela. Mas eu tô numa fase, de chorar. Então, mas sabe qual é o problema da Flor? Ela tem o mesmo problema que eu. Ela é muito prolixa. Ela fala demais. E isso irrita o povo. Ah, é? Eu, pra contar uma história, se você não ouvir a história inteira, eu já fico revoltado. Começo, meio e fim. É. E eu gosto de riqueza de detalhes. E isso irrita os outros participantes, sabe? É, é uma coisa que eu assumo. Que é um defeito meu. Você tem razão, porque ontem, pela explicar, pro Albert, que tinha um baú, puta merda. Olha, tem um baú, mas tem três gavetas. Isso. Mas as outras quatro não dá pra usar. Meu, dá pra dar um chute na televisão. E eu sou desse jeito. Mas ela não tem. Não, não, é só de jeito. Não tem espaço. E você acha que decola ainda ou não? Olha, quem vai segurar? A questão é, quem vai segurar essa fazenda? Quem vai ser o protagonista? Esse é o problema. Pra segurar a fazenda? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem narrativa. Não tem. Não tem narrativa. Essa que entrou, que foi do BBB. Um entojo. Mas um entojo, uma pessoa chata. Eu dava um saco de limão pra ela e mandava lá de volta. Limoeiro. O que é isso, cara? A única coisa, eu acho que a coisa que mais repercutiu dessa fazenda até agora foi a coceirinha da Raquel, gente. A coceirinha do Respeito, foi isso. E ela coçou ontem de novo. Foi a coisa que mais repercutiu. Você viu ontem. E o pijaminha dela? Ela coçou de novo. Foi isso. O pijaminha dela e a coceirinha dela foi o que mais repercutiu. Eu só vou gostar da fazenda se o bombeiro e o Jusson... Ah, pronto. Quer outro ranço? Esse bombeiro. Ah, é? Ranço. Quer saber? Vou falar. Vou falar agora. Esse bombeiro, esse tal de Jusson, no tempo que ele tava lá na Iliana, caiu pra mim, na minha mão, um vídeo de um rapaz alisando a vela dele. É verdade. Verdade. Um rapaz alisando a vela dele. Falei, senhor Yuri, deixa eu te perguntar, porque é claro, a gente tem que apurar. Essa vela é sua? É. E esse rapaz? Ele não falou se aquilo era um momento de amor ou um momento pago. Ele não falou. Mas que tinha um rapaz alisando a vela dele, tinha. Falei, tá, muito bem. Ele falou, Vlad. Eu não queria que isso fosse parar. Troquei mó ideia com ele. Falei, olha, não sei qual circunstância saiu isso. Eu, particularmente, não gosto de falar sobre sexualidade de ninguém. Acho que cada um tem a sua. Cada um curte o que quiser. Trancou a porta. Fechou. Acabou. Então, tudo bem. Eu vou segurar. Aí ele começou a me seguir no Instagram. Olha que bonitinho. Começou a me seguir, a gente trocava ideia, ele curtia. Aí, hoje em dia, ele gosta de curtir páginas de milhões. Se a página tem 20 milhões de seguidores, ele vai lá e escreve pra ser notado. É, pra ganhar seguidor. E ele deixou de me seguir. Ah! Quando ele deixou de me seguir... Se agarrou o famoso ódio. Vamos expor a vela. Eu falei, vou mandar essa vela pra frente. Essa vela vai fazer uma peregrinação e eu não quero nem saber. Vai rodar a internet toda. Quem não tinha, recebeu. Veja a vela agora. Filho da mãe. Olha isso. Falasse. E aparece ele? Aparece. Você tem esse vídeo? Ah, não tenho. Não tenho, não tenho. Assim, eu tenho no arquivo, assim, mas aqui agora eu não tenho. Ah, eu te queria ver. Lógico, não custava nada. Tá na nuvem. Deve ser uma vela pesada, né? Não. Você quer ver a vela? Não, eu quero ver a cara dele. Aquela vela tradicional. Não, não, não. Eu quero ver a cara dele com... Escambal. Quem vê cara vê vela. Não vem, não. Quem vê a vela. Porque ele paga, é macho, macho. Eu queria ver o outro cara ali, dizendo, e a carinha dele. Não, fica assim. Carinha marota. Carinha marota. Na ducha. No banheiro. Na ducha. Ele encostado na parede. Ah, não. Mentira. E o tiozinho lá, ó. Parecendo o Gepetto fazendo o Pinóquio. Mentira. Olha. Gente, sensacional. Manuseando a vela. O Gepetto fazendo o Pinóquio. Manuseando. Uma flauta, né? Eu também trouxe a ideia. Gostei. Tá, tá. Ô, vovô. O vovô Gepetto, você já fez um Pinóquio? Algumas. Algumas. Eu falei, mas quando ele ligou com o Gilson, eu senti uma coisa assim. É. Mas você lembra que quando ele veio aqui, ele ficou... Eu acho que a gente perguntou pra ele. Ele é estrelinha. A gente perguntou pra ele alguma coisa nesse sentido. De se ele tinha topado alguma coisa. Como ele... É, ele regulou. É, ele regulou. Foi pra trás. É, ele regulou. E ele é estrelinha. É. Tem ele, tem um outro bombeiro que a candidato também não pode falar, que é estrelíssima. Outro candidato? É. Tem um bombeiro da Eliana de candidato a... Tem um bombeiro da Eliana candidato. A vereador? É. Ah, mentira. Por São Paulo. Tem. Eles não sabiam, gente. Mas é... Olha, aqui não pode falar essa palavra. Mas é um nojo. É. Ele se sente assim, a última bolacha do pacote. Tipo assim, ó. Eu sou bombeiro de Eliana. Acabou, Eliana nem tem mais bombeiro. Vocês ficaram sem cargo. Vocês ficaram sem cargo, filho. Acabou. Não tem nem como descer. Não tem pra onde correr. Era esse ranço que eu queria lembrar. E aí ele chegou com a roupa de bombeiro lá na fazenda. Não, aquela roupa dele... Não, aquilo ali... Foi o motivo da briga com o Gilson. Eu acho que era o look da Eliana que ele mandou com a costureira fazer. Eu também acho. Faltou a... A chapéuzinha. A chapéuzinha dela virado. Aqui era uma roupinha da Eliana. Não, mas o Gilson não aguentou, né? Você sai com essa roupa. Maravilhoso. Vou tirar a roupa e te sai. Você sai com essa roupa. Chega e sai com o Pemba com essa roupa. Chega aqui na Bela Vista pra você ver o pessoal da Vai Vai. É verdade, gente. Muito bem. Eu quero pedir pra você curtir, dar like na nossa transmissão de hoje e se inscrever no nosso canal. Aqui em cima, você dá um inscreva-se no canal e vem fazer parte aqui da nossa família. A gente quer você aqui pra sempre. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e esteja aqui com a gente diariamente no Chupim. É muito importante ter você aqui com a gente, tá bom? Ó, a gente tá crescendo absurdamente. Queria agradecer todo mundo que chegou, que é novo. E a galera que tá aqui há muito tempo. Beijo. Aí é muito demais. Vladimir Alves. Tudo junto no Instagram. Vamos seguir o Vladimir Alves, que ele é o chefe do grupo. Por favor. Olá, grupo. Vlad Vladimir Alves. É Vladimir. Nossa, eu fui burro agora. Você sabe que o meu pai colocou o meu nome em Vladimir por causa do jogador. Ah, é? O meu sonho é conhecer o Vladimir. Olha. Eu mandei uma direct pra ele e ele não respondeu. Corre, hein? Corre. Eu queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria. O WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Vladimir Alves. Muito bem feito, por sinal. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. E eu que agradeço. Meu querido. Excelente final de semana e obrigado pelo convite também. Tchau, gente. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau.